O experimento de hoje é sobre o processo de produzir uma solução de pão. Você já observou que quando fazemos a massa de pão, ela cresce? Mas por que será que isso acontece? Acertou quem pensou nas leveduras presentes no fermento. O que vamos mostrar agora é como as leveduras agem para fazer o pão crescer. Esse experimento será realizado em três etapas. Na primeira, vamos preparar cinco diferentes soluções contendo o fermento para verificar qual é a mais eficiente na produção de pão. Na segunda etapa, vamos comparar as diferenças no preparo de massas com fermento biológico, fermento químico e sem fermento. Na terceira e última etapa, vamos verificar qual é o gás produzido pelas leveduras durante o processo de fermentação. Anote aí os materiais necessários para a primeira etapa de nosso experimento. Com o material em mãos, vamos realizar passo a passo o nosso experimento. Separe os 5 LMRs e numére-os de 1 a 5. Dissolva dois tabletes de fermento em 200 ml de água morna. Coloque 50 ml dessa solução nos frascos 1, 2 e 5. Acrescente uma colher de sopa de açúcar no frasco 1. No frasco 2, adicione 10 gotas de adoçante. E no frasco 5, coloque apenas duas colheres de óleo. Dissolva um quarto do tablete de fermento em 25 ml de leite morno. Coloque a solução no frasco 3 e acrescente uma colher de açúcar. Dissolva meio tablete de fermento em 50 ml de água fervida bem quente. Coloque a solução no frasco 4 e acrescente uma colher de sopa de açúcar. Pronto! As soluções estão preparadas. Coloque um balão de borracha na boca de cada frasco. Agora é só esperar até amanhã para verificar se houve ou não produção de gás. Você já deve ter reparado que em geral usamos fermento biológico na massa de pão. Mas o que acontece se preparamos uma massa com fermento químico? Será que ela também cresce? Vamos testar. Para isso, você vai precisar de alguns materiais. Anote aí. 300 gramas de farinha de trigo, 180 ml de água morna entre 40 e 45 graus Celsius, 9 gramas de fermento biológico, 9 gramas de fermento químico, 3 gramas de açúcar equivalente a 3 colheres de café, 3 potes iguais transparentes, com capacidade mínima de 500 ml, e etiquetas para identificação, filme de PVC transparente, e bandeja para misturar os ingredientes. Agora que você já conhece os materiais, vamos pôr a mão na massa. Primeiro, você vai preparar a massa com fermento químico. Em uma bandeja, coloque uma colher de café de açúcar, uma colher de café de fermento químico, 13 colheres de sopa de farinha de trigo, e um quarto de copo de água. Agora, misture todos os ingredientes e amasse com as mãos por cerca de 5 minutos. Coloque a massa no primeiro pote e identifique. Fermento químico. Agora, vamos ao preparo da massa sem fermento. Na bandeja, coloque apenas o açúcar, a farinha de trigo e a água, nas mesmas quantidades da massa anterior. Amasse com as mãos por 5 minutos. Coloque no segundo pote e identifique. Sem fermento. Por último, vamos ao preparo da massa com fermento biológico. Dissolva um quarto do tablete de fermento biológico em 60 ml de água morna. Misture o açúcar e a farinha nas mesmas quantidades das massas que você preparou antes. Amasse com as mãos por cerca de 5 minutos. Coloque no terceiro pote e identifique. Fermento biológico. Agora, tampe os três potes com filme de PVC e espere 30 minutos para ver os resultados. Enquanto esperamos, vamos ver o que aconteceu com as soluções de fermento que preparamos no dia anterior. Como será que estão os balões que colocamos em cada frasco? Será que houve alguma alteração de ontem para hoje? Note que quase todos os balões ficaram cheios de gás, menos o do frasco 2. Mas que gás é esse? Por que ele se formou? E por que será que no frasco 2 não houve formação de gás? O frasco 2 era o único que continha apenas adoçante ao invés de açúcar. Será que a ausência do gás está relacionada a isso? Pense em algumas respostas para essas perguntas. Agora, aperte levemente as bexigas. Você vai perceber que as bexigas dos frascos 1 e 3 estão um pouco mais cheias do que as demais. Mas por que será que houve essa diferença? De todas as soluções, qual seria a mais indicada para fazer uma massa de pão crescer? Pense em algumas hipóteses para explicar esses resultados. Depois de 30 minutos, vamos ver o que aconteceu com as massas que preparamos hoje. Será que elas cresceram? Note que a única massa que cresceu foi aquela que contém fermento biológico. As demais permaneceram com o mesmo volume que estavam antes. Por que será que isso aconteceu? Pense em possíveis soluções para essa pergunta. Nas atividades anteriores, observamos que o fermento biológico produz um gás que faz a massa crescer. Mas que gás é esse? Você já ouviu falar que o gás liberado pelas leveduras é o gás carbônico. Mas como testar se isso está mesmo correto? Hora de anotar os materiais necessários para mais uma etapa de nosso experimento. Um frasco kitassato, uma rolha, um pedaço de mangueira de látex, garrote ou tripa de mico, um Erlemeyer de 250 ml, repolho roxo, panela e fogareiro para fazer o extrato de repolho roxo, fermento biológico fresco, água morna, açúcar e uma colher de sopa. E agora, vamos ao que interessa. O passo a passo. Primeiro, prepare uma solução de repolho roxo que será nosso indicador de pH. Em uma panela limpa, cozinhe por 10 minutos 3 folhas grandes de repolho roxo cortadas em um pouco de água. Quando terminar o cozimento, retire o repolho roxo e reserve a água. Agora, dissolva meio tablete de fermento fresco em 100 ml de água morna. Acrescente 4 colheres de sopa de açúcar e coloque a solução no frasco kitassato. Agite com cuidado e feche o frasco com uma rolha. Agora, conecte uma extremidade da mangueira na saída lateral do frasco. A outra extremidade deve ser colocada num LMR contendo 100 ml de um extrato de repolho roxo. Observe que, após alguns minutos, a solução de repolho começa a borbulhar. Ela está recebendo um gás liberado pela fermentação das leveduras no frasco kitassato. Note que, após algum tempo, o extrato de repolho roxo muda de cor. Isso indica que houve uma alteração no pH da solução devido à presença do gás. Messa o pH. Ele está mais ácido. É que o gás carbônico produzido pela levedura se converte em ácido carbônico na presença de água. Assim, de uma forma indireta, sabemos que o gás liberado é mesmo o gás carbônico. Chegamos ao fim de mais um experimento. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre a ação das leveduras no processo de fermentação do pão. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho